Música Vamos ver com as suas mãos o mais alto que você pode Feche os seus olhos, hoje é um dia de trazer à memória aquilo que nos traz esperança Hoje é dia de trazer à memória como nós somos resgatados, livrados Pela misericórdia dele Vamos agradecer, erguer nossas mãos, nossa voz Nós vimos aqui para estar culto ao Senhor E agradecer por tudo Traga a sua memória nesta manhã, livramentos Misericórdia e graça neste dia Música 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 Sujo e perdido eu estava O teu amor curou a minha dor Hoje sou Deus e amado Justificado e livre em ti Senhor Meu salvado Serei pra sempre Meu libertado Serei pra sempre Música Limpo e resgatado Meu coração se abriu pra tua cruz Vamos ligar nossas mãos Canta isso ao alto, diga Eu não vivo mais Eu não vivo mais pra mim mesmo Sou livre pra viver Chegou-te Jesus Eu não vivo mais pra mim mesmo Meu salvado Serei pra sempre Teu Meu libertado Serei pra sempre Meu salvador Serei pra sempre teu Faça essa oração aí e diga sim Senhor Meu libertador Serei pra sempre teu Eu te amarei De todo o coração Eu te adorarei Levanta assim as mãos Tudo entregarei O sacrifício vivo És o meu prazer Asa o meu viver Eu te amarei De todo o coração Eu te adorarei Levanta assim as mãos Tudo entregarei O sacrifício vivo És o meu prazer És o meu prazer Meu salvador Serei pra sempre teu Entregue tudo a ele Diga a ele Meu salvador Serei pra sempre teu Nada nos separará Teu amor Meu libertador Meu libertador Meu libertador Serei pra sempre Eu te amarei De todo o coração De todo o coração Eu te adorarei Levanta assim as mãos Levanta assim as mãos Levanta assim as mãos Tudo entregarei Tudo entregarei O sacrifício vivo O sacrifício vivo És o meu prazer Razão do meu viver De todo o coração Te amarei De todo o coração Levanta assim as mãos Meu salvador Serei pra sempre Levanta assim Te amarei De todo o coração Te amarei Eu te amarei Entregamos tudo, 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 tudo Meu salvo a Deus Eu serei pra sempre, sempre Teu Meu libertador serei pra sempre Você pode ser o seu próprio prêmio de goleiro Você pode ouvir a sua voz de adoração Você pode gritar o nome do Código ao Salvador Cante o seu próprio Código de gratidão Receba em seus lábios uma nova canção Receba em seus lábios uma nova canção Receba a alegria da salvação outra vez Renove o Código de gratidão, Senhor Receba em seus lábios uma nova canção Você pode gritar a sua voz a Ele com suas próprias palavras Existe um cântico que é só seu Existe uma história que é só sua Existe um testemunho de salvação De redenção, de restauração da sua vida Da sua casa, da sua história Então cante suas próprias palavras a Ele Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Quanto a cura Quanto a vida Eu amo, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor